Olá amigos do canal cozinha para iniciantes no vídeo de hoje pessoal vamos fazer um delicioso pãozinho caseiro aí muito fácil com poucos ingredientes pessoal e fica uma delícia tá para o café da manhã para o lanche da tarde até mesmo para quem trabalha para o fácil venda olha isso pessoal é uma massa aí ó bem fofinha super gostosa vale a pena ficar ligadinho logo após a nossa vinheta todo o passo a passo e os ingredientes da receita vamos lá vamos aprender bom pessoal para fazer a massa do nosso pão caseiro eu tenho aqui um quilo e meio de farinha de trigo tá vou colocar aqui ó 300 gramas de açúcar tá o nosso pão caseiro massa doce dá aproximadamente umas 15 colheres de colheres de sopa vou colocar aqui também meia colher de sopa de sal para dar aquele fundinho no pão tá equilibrar para equilibrar aí a massa da meia colher de sopa vou misturar aqui um pouquinho e agora já vou colocar ó 20 gramas de fermento biológico seco é um pão simples com poucos ingredientes que eu tenho certeza pessoal que vai fazer sucesso na sua casa você economizar uma grana até para quem trabalha com fácil venda misturei o fermento biológico seco aqui 20 gramas né se você for usar o fresco pode usar 30 gramas pessoal tá bom também vê se tem lugares que as pessoas encontram a gente tem mais o fresco misturei e vou colocar já que ó um ovo inteiro ó bem pouquinho novo ele leva eu já vou colocar aqui para saborizar pessoal o equivalente a uma colher de sopa de essência de baunilha tá pra deixar nossa massa bem saborosa 100 ml de óleo já coloquei aqui e de água pessoal tenho aqui ó 600 ml de água estou usando água temperatura ambiente tá bom olha só vou colocar um pouco aqui e já vou mexer aí eu vou ver se eu vou precisar de mais água mas eu vou deixar tudo certinho lá na descrição do vídeo pra vocês tá ó eu vou colocar essa água toda que eu tô vendo aqui a massa vai levar bastante água vou misturar aqui assim que eu ver que a massa já tá num ponto que dá pra começar a trabalhar com a mão eu vou jogar aqui na bancada pra facilitar o meu desejo dela tá e aí eu vou trabalhar ela sovando essa massa se você tem a masseira você vai fazer esse processo na masseira tá batedeira pessoal pra essa quantidade de massa só se fosse profissionais aí você pode bater na batedeira tá até chegar ao ponto de véu ó agora eu vou colocar a mão na massa pra saber o ponto certinho que eu vou colocar o que você tem que fazer essa massa tá tá bom e aí pessoal vou trabalhar essa massa aqui de dez a quinze minutinhos sovando bem tá se for preciso sovar mais um pouco, o importante é deixar essa massa aqui lisinha, bem arredudada, vai sovando, ah cansei de sovar, você vai tampar ela com plástico, deixa ela descansando uns 2, 3 minutinhos e depois volta e sova mais um pouco, porque isso que vai te dar o resultado do seu pão caseiro, deixar ele com a massa bem fininha e bem macio na hora de assar. Agora é só sovar aqui pessoal, eu volto com vocês quando ela estiver no ponto, o trabalho aqui é esse aqui, vou trabalhar ela, para ela ficar bem lisinha, após sua massa chegar no ponto, você sovar ela, vê que ela está lisinha, o que você vai fazer, antes de descansar eu vou dividir essa massa aqui em 4 partes iguais, eu vou colocar ali na balança, se você não vai ter a balança, você vai medir assim, 3 dedos ou 4 dedos de massa, para dividir ela em porções iguais, vou dividir aqui e já volto para mostrar a vocês. Bom, após cortar as massas em porções iguais, o que eu vou fazer, já vou abrir e vou enrolar ela, tá pessoal? Ela já vai descansar, agora já modelar. só para abrir ela descumprido, eu gosto de afinar bem essa ponta aqui, que é a ponta do acabamento, ó, afinar bem, e agora vou vir rolando o mais apertado que puder, ó, dar uma esticadinha janela, eu vou dar uma afinalada aqui, que é aquele acabamento do bom caseiro, posso jogar aqui para dentro, deixar bem lisinho, e é assim pessoal, que eu vou modelar todos os meus pães caseiros, dou mais uma afinalada aqui, e vou fazer a mesma coisa com a outra. Vou abrir todos os meus pãezinhos aqui, modelar, e já volto. Pessoal, aqui eu já modelei os meus pãezinhos e já levei ele para crescer, tá? Ficou aproximadamente aqui ó, uns 30, 40 minutinhos, até ele chegar desse tamanho, tá bom? Eu vou colocar ele no forno agora e vou deixar ele terminar de crescer já assando. Forno pessoal, de 250 graus eu ligo com 15 minutos de antecedência, ele vai ficar lá entre 25 a 30 minutinhos, tá? Mas vale ficar de olho. Vou levar o meu para assar e já volto para mostrar para vocês. Tá aí pessoal, nosso pão caseiro saiu do forno, olha que coisa linda pessoal. Assim que ele sai do forno, eu pincelo com margarina, tá? Para dar esse brilho nele. Ó, esse aqui ficou mais moreninho. Rendeu bastante essa massa, eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso, tá? Vou esperar esfriar um pouquinho e já volto cortando, mostrando ele por dentro para vocês. Tá aí pessoal, nossos pãezinhos caseiros cortadinho, olha que maravilha como ficou lindo, o pessoal fica fofinho e super delicioso. Eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa. Você que é amante do pão, que gosta de fazer um pãozinho caseiro, essa receita é de sucesso, tá bom? Se você gostou já corre lá, taca o seu joinha para o canal Cozinha para Iniciante. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, você vai estar ajudando o canal, eu agradeço. Qualquer dúvida corre nos comentários, é só perguntar que eu vou responder para vocês, tá? E uma boa receita para aqueles que vão fazer. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais!